Imaginário você nem dá a perceber O jeito dela Essa moça Tem um jeito, um jeito doce, meu Deus Gás, isso tá mal isto O jeito dela Tem um jeito muito especial Essa moça não é normal Quando ela passa da rua atrás O charme dela Nunca vi esse charme, não Tem um peito e tem um bundão E quando o trânsito para Ela diz também O perfume dela Quando ela passa da minha rua Parece a outra e não tem perfume Mano, moça, qual é a tua casa, por favor? Falando dela Ela chega quando sou vaga Ai, gasto, mas não sugere Ai, desço, toque, desço, mas Eu tô a sofrer Eu tô a sofrer Eu tô a sofrer Eu quero a sofrer Eu quero a sofrer Eu morei Eu tô a sofrer Essa moça foi pintada com pintor O jeito dela Essa moça não é normal Acho que ela é internacional Parece um presente de Pai Natal Pra mim O charme dela O seu charme eu nunca vi Tua procurando por aí Me chamou o maluco fazer o que? Enfim O perfume dela Tomou minha respiração Eu fiz gênio que eu respire O palha do dela A garça surfe, sume e mata Tão tanto no chão Olha a pala da moça, Pai A pala da moça, Pai Eu tô a sofrer Tô a sofrer Sem amor, eu tô a sofrer Eu tô a sofrer Eu tô a sofrer E você é filha dos teus malos E eu tô a sofrer 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 Obrigado.